E aí galera, vamos gênero de Fast Pede Pain, back, vamos jogar aqui no Xbox, uau, uau. Caraca, olha o carrão, mano. O Kingsnake tem que ganhar hoje. Foi dada a largada, mano. Eu sou o Tyler, estou com esse carro bacana demais, é um BMW. Meu primeiro carro aqui, mano. Será que esse carro vai ser meu? Vamos lá. Estou em quarto lugar, mano, quarto lugar. É o louco, está na frente, o Nassim está na frente. Sai, sai, mano. Difícil é você jogar e ficar lendo isso aí. Esse jogo tinha que vir dublado, mano. Vamos lá, vamos lá. Quarto lugar, mano. Volta número dois, volta dois. Segunda volta. Olha lá, a moleque quer que o Kingsnake ganhe. Está torcendo para o Kingsnake, mano. Não vou deixar o Kingsnake ganhar, não, cara. Eu quero ficar em primeiro. Kingsnake. Drift. Mantenha o ritmo. Última volta, cara. Vou ter que ganhar essa, mano. Kingsnake. Olha lá, a molezinha quer que eu fico atrás. Atrás do... Porcarinha nenhuma, mano. Vou ficar em primeirão aqui. Mandar um abraço para o Black Mario. Beleza, primeirão. Oh, oh, sai, sai, mano. O que vai acontecer, mano? Oh, 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 oh. Oh, a doideira. Viu como que se faz? Você vai dar assim, ó. Rapaz de mulher safada, mano. Só que hoje, não. A gente se vê. Cabelinho de galo. Faça o que ele não chegue em casa. Ih, mano. Traga o Morgan para mim. Não deixe que ele escarpe. Caraca, os capangas, mano. Saia da frente. Ah, mano. Esses capangas, velho. Escapanga, mano. Caraca. Efeito Burno. Vai, sai. Bom, um já foi para o sapo. Caraca, os capangas, filha da mãe, cara. Ah, isso. Ai, mano. Mano. Caraca, velho. Outro capanga, mano. Ae, fica com o caminhão. Caraca, bicho. Os caras são apelão, mano. A moral. Na moral, os caras são muito apelão, mano. Ah, as duas contra a um. Ae, vamos. Aí, caraca, o cara... O cara deu um... O cara rodou no ar, mano. Ai, mano. Olha, os caras não desistem, velho. Não desistem, mano. Ó, iiii, já era. Me pegaram. Sai, vai, vai. Sai, mano. Porra, velho. Caraca, mano. Os caras... Ah, na moral, hein. Olha. Ae, toma. Bem feito, mano. Bem feito. Ó, isso. Ae, ae, mano. Hum, toma. Hum. Ae, eu consegui escapar, pelo menos. Que nada, velho. Os caras tão vindo atrás de mim. Ah. Ae, eu consegui, consegui. Vá até o apostador. Esse apostador é o chefão, galera. É o mafioso. Vamos lá, então, né? Ae, quase lá. Sim, ao lado, nós temos muito a fazer. Eu peguei de ele. Não é que o Bucca vai confiar o Navarro depois da noite. É o Navarro. É o Navarro. Ai, você é adorável. Ae, o avô. 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 É aqui, ó. Virando aqui. Rapaz, esse jogo tá impressionante, cara. A história tá muito bacana. Imagina uma cidade onde o risco é uma ilusão e toda a peta é arrugada. Isso é o que a casa quer. E eles vão parar de nada até que eles conseguem. Eu sou um caminhador de rua. Isso não tem nada a ver com mim. O que? Não, não, não. Isso tem tudo a ver com você. Ae, o avô. O seu líder é chamado o coletor e ele tem uma adicção. Racha dos rebeldes. Galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do Bid4SpeedPayback, deixa o like. Se inscreva no meu canal também. E compartilha com seus amigos. Obrigado pelos 5 mil. Tamo junto. Tá muito bom, mano. Tá muito bom. Tá muito bom. Vai dar B.O. Tchau.